E você tem uma família incrível. Obrigado, você também. Obrigada. Mas eu doei a Clara, sabia? Ah, me ofereceram uma calçadinha, se um tênis foda desse eu não vou doar a criança, querida, ela que entenda onde vai morar. A gente dá sempre uma deslumbradinha, não dá não? Quando faz sucesso. Cara, eu acredito que sim. Não necessariamente uma deslumbrada gigantesca, mas é que eu tive muito sucesso muito cedo na minha carreira. E realmente, até eu ter o Romeu, eu falo isso sempre, eu era um cara muito egocêntrico. Eu era um cara muito focado na minha carreira. Eu queria só conquistar, conquistar, ter o reconhecimento e criar. O único foco era esse. Era a minha carreira, meu nome, o que eu estava criando. Mas quando o Romeu chegou na minha vida, nossa, foi uma mudança muito radical nesse sentido. Muito. É uma grande sabedoria isso, na verdade. Você entender que não é sobre você as coisas. E eu falo isso bastante, que se você acha o seu propósito, você acha uma coisa que te dá prazer, e essa coisa só traz benefício pra você, não é o seu propósito, não é o que Deus separou pra você. Porque o propósito, ele só vale quando a outra pessoa precisa que você faça aquilo. Deus mandou te dar uma indireta pra mim, não mandou não? Foi o recado de Jesus pra mim, não? Ele falou aqui rapidinho. Falou pra ele. Ele falou no ponto. É porque eu não conhecia a Suzana, eu conheci a Rafa Witt. Fazia malhação. Tô brincando, o Rafa é maravilhoso. Maravilhoso, cara, maravilhoso. Vocês são maravilhosos. Agora, você é um cara bastante malhado. Eu tenho curiosidade sobre você. Será que eu posso tirar dúvidas sobre academia? Academia. Sobre academia num quadro maravilhoso chamado Malhado ou Molhado. Marcos Mion, maravilhoso. Você prefere treinar em grupo ou só você e seu personal? Nunca treinei em grupo. Nunca treinei em grupo. Não, eu sou um cara focado. Eu já treinei em grupo. Dispersa. Ah, alguém deixa o peso cair. Isso, tem que pegar com a boca. É difícil, é difícil. Não pode pegar o peso com a boca. É complicado. Você é a favor do pré-treino pra durar mais? Ah, sou. Gosto muito de pré-treino. Fundamental. Quase todo dia. Pré-treino? Trinta anos de casado, pré-treino até hoje? Pré-treino. Ué, sabe como tá fechando pra mim? Pra sair pra treinar, o pré-treino é bom, né? Caraca, é isso que falta. Falta pré-treino na minha série. Você tem que botar pré-treino. É fundamental. Começa a formigar o bigode, formiga aqui um pouco a barba, o coração tacaraca, tacaraca, tacaraca. Tem preguiça de pré-treino. E a perna começa a ficar assim, ó, dando uns tremeliques. Pode ser dengue, mas também pode ser pré-treino. Pode ser um infarto, né? Não, mas aí o que acontece? Quando você entra pra treinar, você quer devorar os pesos. Isso que tá faltando. É isso, Brasil. Não é arroz de pré-treino. Caraca, apimentar um casamento com pré-treino. Rafa, pré-treino. Rafa, eu vou chegar hoje, eu não vou esperar nem na portaria do condomínio. A galera toda assistiu, deu pré-treino, o Mion pediu, e aí eu faço mais um filho. Você higieniza o couro sempre antes de utilizar? Não, ali, entendeu? Vai malhar. É muito importante. Eu diria que é fundamental higienizar o couro antes do uso, do exercício. Afinal de contas, você não sabe quantas pessoas usam. sentaram ali, você não sabe. E de repente, poxa vida. De repente tem muita gente que já passou. É verdade. Tem que higienizar o couro. Você já precisou aliviar a carga no meio? Já. Já. E voltou a treinar depois? Não, já, mas eu continuo treinando. Ah, não pode desistir do treino. Ah, avião. Não, tudo bem, você pode tomar uma água, fazer, né? Não, mas você já aliviou a carga e continuou treinando? Depois que você recupera, sabe, porque aí você pode também mudar o grupo muscular, beber uma água, pode, nunca é demais tomar outra dose de pré-treino. Ah, você toma, você toma, ah, tá, tá. Não, é uma outra. Você foi suplemento, mas não. Não, do pré-treino. Ah, do pré-treino. O suplemento também, mas do pré-treino. Não, suplemento, você não sabe que eu tô falando suplemento. O suplemento é, meu Deus, não consigo malhar hoje. Vou tomar um suplemento. Já aconteceu também. Não, acho que você não tá falando uma coisa que eu. Já, ué, já, claro. Qual homem nunca tomou esse suplemento? Aquele que, tipo, Osmar Prado usa? Osmar Prado? É, a gente não tá falando a mesma coisa. Osmar Prado, eu não tenho ideia de que suplemento Osmar Prado usa. Se de Moreira, pra ele treinar, ele precisa tomar um suplemento. Ué, eu tô falando, esse suplemento. É, claro, eu tô falando desse suplemento. Ah, é? Você acha que, que homem que nunca tomou? Eu acho que o Rafa nunca tomou. O Rafa tem que mandar, ele tem que mandar ele parar de treinar. É, ele nunca tomou. Pra me comer, né? Que é complicado, né? Aí toma o negócio. Você não toma o suplemento pra conseguir treinar. Você toma o suplemento pra treinar melhor. Treinar mais forte. Então por que não toma todo dia o suplemento? O que tem que ver essa galera que, porra, que malha mal pra caralho? Ué, porque daí morre, né? Ah, entendi. Tchau, tchau, tchau.